Salve galera, estou aí para apresentar o primeiro campeonato online Comply, com apoio Street Brands. Para participar é fácil, faça dois vídeos, uma linha com três manobras e uma manobra bomba. Na mesma publicação do Instagram, marcando o arroba Comply, arroba Street Brands e hashtag Comply, hashtag Street Brands. Então concorra essa premiação, monstro! O primeiro lugar leva cinco paletes de tênis Comply e um kit Street Brands. E o segundo leva dois paletes de tênis Comply. A data do limite dessa publicação será no final desse mês. O resultado sairá no dia 5 de julho, então participe! E o segundo leva dois paletes de tênis Comply e um kit de tênis Comply.